Oi filhos, tudo bem filho? Brincadeira, só tô tirando um saldo do Durval. E aí galera, beleza? Meu nome é Gus Durazo e a gente tá começando mais um vídeo do escape na cidade. Na verdade tô começando um vídeo hoje diferente, eu falei pra vocês num dos vídeos anteriores aí que eu ia mudar um pouco a dinâmica do canal. Hoje é um vídeo diferente, tá? É um vídeo fora da moto e quero mostrar um pouco da minha rotina, do meu dia a dia aí. Não o que eu esteja fazendo hoje, esteja meu dia a dia, não mesmo, mas é uma coisa diferente e eu queria mostrar pra vocês. Eu tô indo terminar minha tatuagem ou começar ou terminar, não sei. Tô indo lá terminar minha tatuagem ou começar minha tatuagem, não sei. Quando chega uma hora que você faz tanta tatuagem, que as pessoas te perguntam quantas tatuagens você tem. Você perde a conta, tá ligado? Você não sabe se é uma, duas, porque você faz uma, depois a segunda e aí a terceira junta com a primeira e com a segunda. Aí você mexe na primeira, a segunda tem uma coisa extra que não tinha antes. Aí você vai fazer a quarta tatuagem, você dá uma arrumada na primeira e a terceira se junta com a terceira e com a quarta. Mas eu tô indo lá fazer minha tatuagem, eu vou lá no Fabinho e vou filmar um pouco aí pra vocês do que acontece. Às vezes muita gente tem interesse, conhece, quer fazer ou nunca fez uma tatuagem e quer ver mais ou menos como é que é o estúdio de tatuagem, quer ver como que é fazer uma tatuagem. Então nós estamos indo fazer. Então vou fazer esse vídeo aí pra vocês e estamos indo lá. O estúdio do Fabinho é o Fabio Bolito. Procurem aí, arroba Fabio Bolito no Instagram, no Facebook, na porra toda aí. É Fabio Bolito, Fabio Bolito, obrigado. Fabio Bolito. Ele, meu, pra mim é o cara mais top que tem aqui no Brasil. Não porque ele faz as minhas tatuagens, mas porque realmente eu acho ele um cara top mesmo, tá ligado? Pelos trabalhos que ele faz, se você acompanhar, vê nas mídias sociais aí, é um trampo mais bonito do que o outro. Pela pessoa que ele é, um cara extremamente gente fina, humilde, simpático, bonito. Tô brincando. Bonito é foda. Então, meu, é o cara, o cara, eu curto mesmo fazer os trampos com ele. Então é isso aí, vamos lá, vou filmar pra vocês aí o que der, como eu sempre falo, pra não encher o saco dele também. Porque tá enchendo o saco do cara com filmagem é foda também. Vamos lá, vamos lá, vamos seguindo e espero que vocês curtam o vídeo de hoje. Fiquem comigo aí. Tchau. 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 Tchau.